É muita coisa junta, é o vermos de estar aqui, é difícil. Fui sugerir, mas foi bem, foi bem, eu sempre me fiz, e me dá uma manhã de amizade, porque era um sonho de pisar nesta sala. E se eu voltasse atrás, nada mudava, porque de ti só tenho boas memórias, e se eu tivesse de dar, tudo a dava, ter-te ao meu lado para mim é uma vitória, mas se voltares, eu guardo o teu lugar. E se te recordas como eu, pensei que era de sempre junto ao meu lado para mim é uma vitória. O que ainda não esperava aconteceu, disse-te eu com o meu olhar envergonhado. Quero-te muito, amo-te tanto, e duvidar-te o meu lado. Aplausos 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 Aplausos